E aí E aí O melhor entendeu Olha assim ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha que concordância Você olhou pra câmera de novo Léo, supimpa cara Que foda Foda Léo, trouxe presentes novos pra você se desvestir Quê? Trouxe presentes novos pra você se desvestir Uau que legal Trouxe Não 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 já buta Eu gosto P服 Diz cinco Pud Esse ganho de lixo Tipo o chão 3 Tipo o chão Tchau 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 Tchau